Sexta, estreia uma série com quatro episódios e muitos anos de experiência. Deita, velha! Foge! Já, já a polícia tá aí, vai embora. Oh, minha mãe, baby! Histórias de quem já não tem mais tempo para ter medo do perigo. Se você quiser que eu te ajude, vai ter que parar de me chamar de velha. Meu nome é Yolanda. E as aventuras daqueles que sabem tocar a vida na maior inspiração. Já pensou, Yolanda? Vamos lá, tá aí. Boa sorte! Porque nunca é tarde para uma nova descoberta. Sexta, depois do Globo Repórter, estreia Os Experientes.